Dez grandes temas de pré-história, hoje o terceiro sessão sobre o mundo megalítico e falando mais especificamente no mundo megalítico peninsular da Península Ibérica e até mais continuamente no sul de Espanha e em Portugal principalmente. Vamos tentar meter mais uma vez o Rússio Nabtesgo, uma vez que os dados seriam imensos para abordar esta matéria, são imensos e a tentação é muita para abordar esta matéria. Como vimos antes, há vários núcleos megalíticos nesta fachada atlântica europeia desde o Escandinávio, ou da Jutlândia, até ao Bretão e até, passando pelo Bretão de que falámos na última sessão, até este, o grupo Lusitânico, que aqui surge representado e como vê, inclui desde o sul de Espanha, a fachada ocidental toda portuguesa, até a Galiza. Há três núcleos que eu iria particularmente referir aqui nesta minha apresentação, principalmente os portugueses, mas começando por este espanhol da Andaluzia espanhola de Antequera. Encontramos naquela zona de Antequera três tipologias de arquitetura funerária, o domenho simples, o domenho de corredor, como vamos depois ver em Portugal também muito, mas há-lhe a coberta, ou a galeria coberta, como é que é dito. Aqui temos um mapa de aproximação à Antequera e cá está uma das mais conhecidos monumentos megalíticos de Antequera, a Cueva de Menga. Com algum trabalho de restauro, digamos, na conservação da mamoa, e isto foi quando eu o visitei, porque sei que entretanto, e já foi há muitos anos, entretanto houve evolução e há um parque arqueológico nesta zona de Antequera, com muita atividade, e na internet encontra-se bastante documentação sobre este parque arqueológico de Antequera, mas como veem, portanto, à entrada, na altura em que eu visitei, as grandes pedras de cobertura, os linteios de cobertura, verdadeiramente mais do que láge, blocos megalíticos, preenchem todo o monumento, desde a entrada até ao fundo, até à Câmara Funerária, e depois os hortais, os teios verticais. Na zona final, já na Câmara, na zona de Câmara, embora, tratando-se de uma alia coberta, quase que não há separação entre corredor e Câmara, estes pilares verticais que suportam o peso dos comunal, dos blocos graníticos que constituem a cobertura megalítica do monumento. Aqui temos um desenho, que já apresentei numa sessão anterior, mas que retomo para mostrar o que é uma alia coberta. Portanto, um monumento megalítico, tipo, longo, muito longo, em que quase que não há uma distinção entre corredor e Câmara Funerária, havendo, ao contrário, um espaço que muitas vezes até vai sempre, uma espécie de furil, abrindo, 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 sempre um pouco, abrindo mais ou menos, mas abrindo um bocadinho, para até ao fundo do monumento. A Cueva da Romeral é outro destes monumentos, do conjunto tanto que era, e mais complexo, com estas características de ter corredor e depois de ter câmaras funerárias, dupla uma em seguida de outra, como também encontramos, embora raramente em Portugal, designadamente na Praia das Maçãs, mas monumentos que são de época, se não na sua construção inicial, na sua utilização mais comum, aquela que deixou até hoje mais evidência, mais tardios. Reparem como aqui, em que a cobertura já é de falsa cúpula, e não megalítica comum em Menga. Outro sítio, também de Antequera Vieira, onde, mais uma vez, temos a figura da Ália coberta, também, aparentemente, da época mais tardia que Menga, com um corredor muito bem conformado por autóstatos, torradeiros autóstatos, e depois uma câmara, que dizia cistoide, mas grande, megalítica, e de cobertas, tudo isto coberto por lenteios megalíticos. Passamos para o território português. Alentejos, Ribatejos, sobretudo Alentejos. Bom, e aqui, como já espressei antes, a tipologia funerária é variada, não incluindo formas que vimos noutras zonas da fachada atlântica europeia, designadamente desde logo as álias cobertas, mas, apesar de tudo algo variada, entre as antas simples, quase cistoides, megalíticas, antas sem corredor, até as antas monumentais de longo corredor. Esta, por exemplo, é a anta do Azenhal, em Corujo, que tradicionalmente é considerada como uma das mais antigas antas megalíticas. É preciso dizer que não abundam as datações. as primeiras que se obtiveram foram feitas por termo-luminiscências, há umas décadas largas atrás, mas, de facto, é difícil haver a datação direta, quer dos sedimentos, quer do mobiliário funerário destes túmulos, e, em grande medida, ainda continua a haver dúvidas sobre a exata datação da maior parte deles, embora depois, evidentemente, se possam construir quadros tipológicos e, dentro deles, tentar encaixar evolutivos, tipológicos e evolutivos, e, dentro deles, tentar encaixar os diferentes monumentos, evidentemente, tudo completado com os mobiliários funerários que se encontram no interior, as cerâmicas, etc., as pontas de seta, os machados, pedra polida, tudo isso que são indicadores também, podem ser, podem funcionar como indicadores cronológicos, às vezes, com bastante segurança, na maior parte dos casos, algo ambíguos eles próprios. Mas, enfim, vem aqui em cima a cista megalítica e, depois, os domens de corredor curto, como estes na Bacia do Severo, já, portanto, estamos a falar muito de um alto ribatejo ligado ao tejo, não é? E, portanto, na transição já para a beira, e, em baixo, também, domens de corredor muito curto. Esta zona foi estudada por o professor Jorge Oliveira, da Universidade de Évora, e é muito interessante a análise que ele fez, não tendo sido o primeiro, foi o primeiro para esta zona, a fazê-lo entre a relação dos momentos megalíticos com o suporte geológico. Os domens maiores e de corredor longo encontram-se nos granitos, junto à serra, aqui. Os domens da zona mais tagana, mais do tejo, encontram, que é uma zona de xistos, portanto, é um do rio, a rede hidrográfica se corta um soco xisto-agraváquico, rochas, portanto, mais frágeis e que se podem partir em fatias, em placas, pois esses são domens normalmente mais pequenos e mais simples. Há diacronia nisto? Serão uns mais antigos do que os outros? Há simplesmente diferenciação socioeconómico-social? Serão os domens pequenos e simples, mais próprios de pastores, portanto, de tribos nómadas? Que, obviamente, iriam dedicar menos esforço na construção de moradas perenes, monumentais para os seus mortos? Serão os domens grandes e complexos, mais próprios de agricultores, portanto, de tribos sedentárias, mais disponíveis para investir no esforço para construir esse tipo de monumentos? São duas testes que continuam, digamos, a contrapor, talvez, melhor diria, a completar. Há diacronia e há diferente tipo de sociedade quando observamos, digamos, a diversidade dos monumentos megalíticos designadamente destes alentejanos. Um do guia que tive de uma coleção que acabou por falhar, por falência da própria editora, mas que tive a ocasião, tive o prazer, o gosto de conceder de guias arqueológicos de Portugal, o que foi publicado, o primeiro da autoria da minha colega do Museu Nacional de Arqueologia, Ana Palma dos Santos, e com a minha orientação, o resto da maior parte, praticamente a totalidade das fotografias foram por mim obtidas nas várias deslocações ao campo que fizemos para este efeito, dá-nos a ideia da diversidade do megalitismo do alto alentejo. E faz um inventário que, em dois, é muito útil, é um livro que se pode encontrar apenas em alfarrabismo, penso eu, mas que é muito útil por indicações práticas, acessos, etc., que tem. E depois, evidentemente, há os roteiros e os guias, inclusive os serviços oficiais do Estado, da Direção-Geral do Património Cultural, dos antigos antecedentes dela, dos serviços regionais de arqueologia, como, por exemplo, este guia das Antas de Elvas, ou das Câmaras Municipais, editados por Câmaras Municipais, como, por exemplo, este da Câmara Municipal de Évora, que tem investido muito na divulgação destes monumentos megalíticos do Conselho de Évora, designadamente este, um dos mais famosos de todos, o Cromlec dos Almentres. Antas mais emblemáticas desta região, por exemplo, as da Ordem, em Avis, como esta, que é como uma mesa, uma tampa, uma pedra de cobertura, também absolutamente colossal, não tão grande como a Table des Marchands, na Bretanha, mas quase, não é? O peso não deve andar muito longe uma da outra. As Antas Capelas, como a de Pavia, que já vimos anteriormente, e depois esta, que ao mesmo tempo é uma maravilha e é uma tristeza que dói o coração a todos os arqueólogos, porque a Antagrande dos Amojeiros é certamente o maior dolmen da Península Ibérica, desta tipologia, de dolmen de corredor longo, o dolmen megalítico, de cobertura megalítica e de corredor longo, que situa também no Conselho de Évora, não muito longe dos Almentres, do Cromlec dos Almentres, mas que está num estado calamitoso e em risco de colapso iminente, sendo absolutamente dramático e escandaloso a todos os títulos que tenha chegado a este estado e que, aparentemente, embora haja esforços, que são sempre bem-vindos, embora um tanto piadosos, que ainda não se veja a curto prazo e num horizonte credível, como vai ser resolvido e vai ser protegido. Deveria ser reposta toda a mamoa, que foi, digamos, irrefletidamente retirada pelos próprios arqueólogos na escavação arqueológica em volta, do esqueleto pétreo, do monumento, deveria ser reposta toda aquela mamoa, reposta à pedra de cobertura que se encontra nas traseiras deste telheiro, porque foi retirada em bocados pelos próprios arqueólogos que não a conseguiam tirar inteira, enfim, todo um mundo que nós desejamos que nunca mais regresse à nossa arqueologia em que nós, arqueólogos, também nos devemos sentir responsáveis. haja agora a inteligência para que se reponha o monumento com a dignidade e que até o acesso, como em muitos outros que temos visto nestas nossas deambulações, se possa fazer pelo corredor deste devidamente escurado, protegido, para que a circulação dos visitantes possa fazer em segurança. Aqui mais uma imagem dos esteios absolutamente extraordinários da Câmara, da Câmara Funerária, e a Câmara Funerária ela própria, imensa, notável, isto é uma fotografia tirada a partir do buraco que ficou depois de se ter retirada a pedra de cobertura e a planta geral do monumento. Que reparem, neste caso, chegava a ter alguns lintéis a meio do corredor, dado o peso das coberturas do corredor. Outro tipo de dantas mais simples do que esta, e fazendo um percurso rápido sobre exemplos de dantas no Alentejo, são as da Poço do Gateira em Regangos de Montserrat. Regangos de Montserrat, essa é uma região que vou dedicar agora mais a lá uma atenção porque bem o merece, muitos destes desenhos que são retirados vêm ali segundo Jorge e Vera Leisner. São um casal de alemães que fez o que ainda hoje talvez continuam a ser o levantamento mais completo com plantas e com desenho de espólio das antas do Alentejo. Aqui são desenhos desse espólio, precisamente esse mobiliário funerário, vasos hemisféricos, no maior do caso, e também na maior parte do caso lisos, sem grande decoração, machados, enxós de pedra poluída. Ali embaixo, do lado esquerdo, vemos trapézios, micrólitos, portanto, o que normalmente é tido como um argumento para considerar a antiguidade destes monumentos, lâminas de sílex, enfim. Portanto, aqui fixemos-nos, então, no território de Regangos de Montserrat. Estamos a ver uma imagem da planície da grande Ribeira do Álamo. aqui ainda, enfim, peço desculpa, mas, enfim, em a mesma região, Regangos de Montserrat, os trabalhos iniciais de Jorge Ivera Olesner sobre o Regangos de Montserrat com o levantamento dos monumentos de Regangos de Montserrat, e depois trabalhos numa edição mais recente e comentada e completada pelo professor Vítor Oliveira Jorge, perdão, Vítor Gonçalves, Vítor Gonçalves, que émos, me desculpem, que dedicou bastante atenção aos todos os momentos desta região. De resto, veem-se aqui alguns dos seus trabalhos, um deles, aquele que está do lado direito, esverdeado, a capa de um catálogo que teve, de uma exposição que teve lugar no Museu Nacional de Arqueologia, Regangos de Montserrat, Territórios Megalíticos. E reparem, este é também retirado de trabalhos do professor Vítor Gonçalves, que também, tal como já vimos antes no caso da zona do Alto Alentejo e dos trabalhos do professor José José Oliveira, também chamou a atenção para isto. A ligação dos monumentos megalíticos e aqui está o levantamento certamente incompleto, porque muitos chegaram até hoje e outros, entretanto, foram também descobertos. Azul Pontinhos são monumentos megalíticos da região de Regangos de Montserrat e vejam como eles se concentram de um lado e do outro da Ribeira do Álamo, que é como que o curso estruturante, que é um afluente, um subafluente do Guadiana, e um curso estruturante de todo o território, um curso de água estruturante de todo o território, e depois uma ligação também com os próprios afluoramentos, a cor mais avermelhada, rosa, granito, e a cor mais ocra, amarelada, xisto, dos afluoramentos geológicos da zona. reparem, mais uma vez, agora de forma mais esquemática ainda, a Ribeira do Álamo, de um lado e do outro, duas concentrações de monumentos megalíticos importantes, mais ou menos importantes em função também da própria natureza do substrato geológico, e talvez da riqueza das terras envolventes. Estes terrenos envolventes de Ribeira do Álamo, ainda hoje, são das terras mais férteis, mais ricas do Alentejo, e não são comuns estas terras tão ricas do ponto de vista agrícola em todo o Alentejo, diria mesmo em todo o país, e reparem, um outro dado aqui importante, descoberta mais recente, já a seguir aos trabalhos do professor Vítor Gonçalves, foi a da descoberta do povoado dos perdigões. E o povoado, povoado entre aspas, porque provavelmente é mais complexo e rico de significado do que um povoado, no sentido de um local onde os vivos viviam. Talvez seja um centro de referência do mundo, um falos do mundo, destas populações todas da zona. E reparem que se situa precisamente na cabeceira da Ribeira do Álamo, na zona onde, após o longo curso, mais ou menos retilíneo, ela inflete, e já numa zona de captação de águas muito elevada, portanto, a zona um pouco elevada de onde se tinha uma visão de conjunto de tudo o que se passava em frente, na vasta planície situada em frente. aqui temos alguns exemplos de monumentos megalíticos desta região, desta zona, de reguengos, com estas características como esta aqui, a escavação durante o professor Vítor Gonçalves. O monumento na zona, no retângulo central, portanto, ao fundo, em cima, a câmara funerária e depois um longo corredor, ainda em parte com linteios conservados, mas esta coisa curiosa, totalmente megalítica, e depois esta coisa curiosa, de um lado e do outro, virados e com entrada para o corredor, um pouco a meio, um pouco antes de meio do corredor, dois tolei, ou seja, dois monumentos de falsa cúpula, com uma arquitetura funerária que é seguramente muito mais recente do que a primitiva megalítica. E, portanto, temos aqui um caso que não é muito comum, deve-se dizer, de pervivência, em que provavelmente podemos facilmente antecipar duas comunidades, a comunidade de agricultores pré-existente, neolítica, recebe o influxo, quem sabe também a contribuição mesmo de nove pessoas vindas de fora, que têm outro tipo de prática funerária, mas que se sentem de algum modo afins uns dos outros, havendo continuidade, não havendo ruptura entre uns e outros. Ou então são os mesmos que resolvem adotar também novas modalidades de arquitetura funerária. Pessoalmente, devo dizer que me inclinaria mais para considerar, não só por isto que estamos aqui a ver, mas por outros elementos, que provavelmente é um dos casos não muito comuns em que os agricultores neolíticos estão tão bem instalados no território que recebem e incorporam em solução de continuidade comunidades que se vêm a fixar no seu mesmo território e não propriamente apenas ideias que vêm de fora. Aqui temos uma planta que nos mostra também de um outro caso ainda mais complexo deste tipo de solução dos toloi doçados a monumentos funerários megalíticos. Continuamos nestes monumentos na herdade da Olivaldapega e vendo em Monsaraj e vendo em pormenor agora aqui a escavação desses tolos tolos um tolos toloi que se via antes em planta em desenho e ainda um pormenor da escavação no seu início quando se começa a configurar a câmara do tolos aqui já depois de escavado ainda mais uma fotografia. Como digo são trabalhos recentes da arqueologia portuguesa já repeti o autor várias vezes e que têm grande significado histórico. Reparem nestes toloi como eles são constituídos por ortóstatos pedras lares verticais que já não são os menhirs não são os esteios das antas tradicionais são verdadeiros ortóstatos e depois uma cobertura de pequenas lares de falsa cúpula. Este é o mobiliar que se encontra contas de colar que se podem juntar na colar e depois estes coelhinhos símbolos da fecundidade que são muito típicos já no mundo mais recente do mundo neolítico primitivo e inicial dos domens já provavelmente da passagem para a idade do cobre símbolos da fecundidade também eles como parece são imagens da exposição que há pouco referi que existiu no Museu Nacional de Arqueologia e alguns dos objetos do mobiliário que encontramos nestas antas e noutras o vaso esférico às vezes mais raramente o vaso de fundo semisférico mais achatado e decorados plano convexos portanto às vezes inclusive como é o caso daquele ali atrás que parecem ser representações de báculos a lâmina de pedra lascada os vasos hemisféricos às vezes com pequenos mamilos ou pegas a placa de xisto decorada e a labarda em silex reparem este exemplo também muito interessante um fragmento de cerâmica com representação oculada continuamos a ver exemplos de homens alentejanos um outro caso muito interessante que é o da farizoa também em Reguengos que é realmente um centro do mundo megalítico em que o Dolmen e o Tolos que se adossa ao Dolmen mas em vez de ser para o corredor a meio do corredor é para a entrada constituindo portanto um recinto exterior de entrada com duas possíveis opções ou o Dolmen ou o Tolos e depois o povoado dos Perdigões o magnífico povoado dos Perdigões que eu considero ser a mais importante descoberta da arqueologia portuguesa depois da do Val do Coa que tem vindo e continua a ser objeto de escavação por uma equipa dirigida por Carlos Valera da empresa Era algumas imagens já muito ultrapassadas certamente porque todos os anos há dados novos deste recinto configurado por diferentes cinturas de muralha e um recinto que mais do que um povoado é um recinto cultual também é um recinto ritual vejam aqui a fotografia aérea tão expressiva que ela é do que se encontra ainda na sua maior parte do subsolo que não foi escavado portanto é de facto uma descoberta notável aqui retirados os trabalhos dos nossos colegas que trabalham o povoado dos Perdigões povoado ou recinto dos Perdigões os tais sistemas de fossos que se viam antes na fotografia concêntricos não é bem propriamente muralhas são linhas de contenção em fosso aquilo que os arqueiros chamam estruturas negativas depois há uma área metalúrgica que significa que parte da ocupação aqui já seria da idade dos metais como é evidente portas de entrada uma zona de necrópole o tolos e os menis que vimos antes que foram as primeiras descobertas na zona devidas ainda ao médico do Reguengos o Dr. Pires Gonçalves e bom avancemos para não perdão continuamos ainda na mesma zona neste caso e para dar conta da plenitude e da exemplaridade deste intervenção nos Perdigões que é feita com o apoio de uma empresa vinícola da zona a visita ao museu que se instalou e que vimos aqui imagens precisamente e um dos exemplos digamos ex-libris de pequenos índolos do Osso Marfim que são encontrados nesta zona dos Perdigões continuamos a ver imagens e agora sim vamos então avançar para considerar novamente a questão da escolonologia a ideia de que pode haver cistas megalíticas ou os Dómenos sem que eu vou no início e depois os Grandes Dómenos e finalmente os Toloi no final já na Idade do Cobre na passagem para a Idade do Cobre e a Idade do Grosso mais um outro esquema do mesmo tipo no Neolítico os Dómenos Simples depois os Dómenos de Corredor e finalmente então as Faça Cubas que estavam ali representadas e outras formas ainda mais complexas que vimos aqui ora uma outra região muito importante que antes já referi muito sumariamente é a região de Évora aqui vimos vários monumentos desta região de Évora desde a Antagrande dos Amojeiros que já falei até a Capela de Sombríces que também mostrei por causa do fenómeno das Antas Capelas o Cromnec dos Almendres também referi a Antatolos de Val Rodrigo que é absolutamente notável também porque se trata de um manta que provavelmente numa fase avançada da sua utilização funerária foi dotada em vez de ser de uma cobertura de grande pedra por uma cobertura de falsa cúpula e portanto Tolos aqui vimos aliás esta Anta de Val Rodrigo tem uma mamoa muito bem conservada e tão grande como de resto a Anta Granos Amojeiros que até aos primeiros arqueólogos que se passaram na zona pareceu como um monte natural e não como uma colina artificial provocada para conter um monumento temos aqui temos aqui os desenhos feitos por os colegas alemães que mais recentemente estudaram este monumento com um menhir grande à entrada e depois um longuíssimo corredor uma mamoa também gigantesca e no interior a câmara funerária que vemos aqui uma câmara funerária na estrutura de base megalítica mas depois com cobertura de falsa cúpula o cromelec dos almendras porventura o mais conhecido monumento megalítico português porque para o bem e para o mal é muito frequentado e muito usado inclusive continuando a ser explorado na perspectiva mais mágico-religiosa dos rituais solisticiais e dos rituais ligados aos ciclos astronómicos ligados aos ciclos do ano do druidismo se é que existe em Portugal etc aqui temos uma imagem bonita de noite fazendo essa associação com o astronómico mas esta para mim não é menos bonita foi uma fotografia do meu colega e amigo António Carlos Silva que vivendo próximo me enviou e que eu uso ainda hoje como descansador de ecrã que é realmente uma imagem inusitada raríssima do nevão nos almendres e portanto os menis as pedras-talhas dos almendres e o sol cobertos de neve estas são imagens de escavações das últimas escavações importantes feitas nos almendres dirigidas por o meu colega também amigo Mário Varela Gomes onde ele detectou calços de implantação estruturas de implantação dos menis e portanto pôde com muito rigor determinar onde é que os menis estavam originalmente posicionados se é que hoje não estão ainda e sugerir ideias sugestões propostas para a evolução do cromolec dos almendres desde uma primeira fase mais antiga em que o cromolec era pequenino e vivemos ali na fase 2 passou depois a ser completado por um outro recinto muito maior um cromolec maior portanto e hoje quase que nos aparecem distintos como um só cromolec mas correspondem a duas fases de utilização do recinto sagrado é preciso dizer ainda e depois outras poderiam ter sucedido conforme o meu colega Mário Varela Gomes procurou defender é preciso ver que este recinto dos almendres situa também numa uma sensação relativamente elevada por relação às planícies de cultivo em frente hoje não se nota nisso devido ao coberto vegetal em seu redor mas se imaginássemos e podemos fazê-lo através da análise topográfica das cartas a zona sem aquelas grande coberto vegetal em redor veríamos que era um ponto importante da observação e do domínio visual e porventura também espiritual simbólico dos campos de cultivo em redor este é um exemplo mais de um um deles como se vê no caso deste contém arte são gravados com diferentes figurações como os meandros a partir de uma fonte podem ser mais uma vez as tais representantes situações de água que já vimos noutros locais ou os báculos também este é um outro menis também na zona de Évora perdão um outro cromleque na zona de Évora o de Val Maria do Meio e ainda a Portela de Mougos também como interpretação da sua nestes casos desigualmente no Portela de Mougos acontece uma situação que nos almendros que eu saiba não existe que é de menires originais menires terem sido terem tido faces pujardadas de modo a criar superfícies planas e nelas constituir por gravação aquilo que designamos por estelas antropomórficas estelas com figuração humana com olhos com nariz com lúnulas com marcações que podem representar seios por ventura aqui um outro exemplo e depois os menires digamos avulsos chamemos-lhe assim que ocorrem sagres não são menires avulsos perdão este é no Monte dos Amantes é o menir do Monte dos Amantes de sagres mas sagres é um dos outros locais altamente simbólico onde se encontram também em abundância centenas de menires concentrados é um local também muito ligado ao imaginário já de épocas históricas e quase tudo portuguesas e onde há uma relação entre o megalitismo pré-histórico e o efabulário as lendas e o imaginário todos já de época histórica em Castelo de Vito também o menir de Povemeadas também muito famoso o do Oteiro em Reguengos de Mosserar e depois este caso um pouco especial e estranho que é o Cromlec dos Almendres que segundo a intervenção mais recente também de Mário Varela Gomes foi conduzido a pensar que não seria tanto uma uma disposição aliás o Pires Gonçalves que inicialmente descobriu este recinto também já dizia isso não seria propriamente um menir no sentido de uma figura circular mas mais um até menor um recinto retangular quadrangular retangular ritual com um grande menir no meio aqui vemos o Cromlec ou Témenos do Xerês também novamente continuo o menir da Bilhoa é uma das peças mais interessantes como menir nesta zona de Reguengos de Mosseraraz porque é profundamente decorado com um sol que mal se percebe aqui em cima mas de que se vê aqui o desenho para melhor entender um sol e depois todo um conjunto ondulados até em volta do que está em baixo um báculo portanto o sol e o báculo símbolos seguramente da autoridade terrena e celeste outros menires de Mosseraraz como este que esteve presente no Museu Nacional de Arqueologia na tal exposição de que já falei antes são bastante e portanto descoberta mais recente sobretudo no plano da decoração vem um enorme báculo magnífico báculo que contém ali decorado entre outros elementos decorativos de resto aqui está um levantamento da sua digamos decoração desde o grande báculo tal coisa que noutra sessão anterior já referi serpente ondulado enfim por aí afora cá estão os báculos em cerâmica que também foram referidos antes os báculos em osso portanto e aqui o grande magnífico digamos a obra-prima de todos os báculos conhecidos na Europa no mundo megalítico que é este magnífico báculo do Museu Nacional de Arqueologia resultante de escavações do professor Manuel Heleno e que em seu tempo foi até capa da revista do Expresso é de facto uma peça magnífica o báculo é o cajado em sentido de látomo o cajado dos pastores e assim de restrito é o bordão dos dignatários da igreja católica portanto o tal símbolo bispal que já referi anteriormente e que não vou castar o báculo magnífico que antes vimos na exposição sobre o megalitismo no Museu Nacional de Arqueologia reparem continuamos a ver o báculo do Bispo e o báculo pré-histórico este é de dimensões fora do vulgar muito grande tem até uma espécie de empunhadura de pega uma decoração profusa e depois todo o percurso convexo exterior denteado outros báculos são mais simples como este aqui temos alguns outros báculos e alguns são báculos miniatura são báculos muito pequeninos como aqueles que estão ali também representados aqui está um mapa de distribuição de báculos e depois uma vitrina que também esteve em seu tempo no Museu Nacional de Arqueologia mostrando o conteúdo de uma antescavada com o escavador ali por trás o professor Manoel Aleno em que se vemos as placas de xisto os diferentes tipos de mobiliar funerário que podemos encontrar e esta magnífica coleção é a maior também do mundo a que existe no Museu Nacional de Arqueologia de placas de xisto com aqui como estes olhos milenares confrontarmos algumas destas placas já têm figuração claramente antropomórfica todas elas de modo geral nos têm sustentão antropomórfica mas algumas de forma marcadíssima como esta aqui que aliás não é sequer em xisto pedra matéria-prima da maior parte delas mas em inglês que têm ombros cara corpo marcado braços inclusivamente bem desenhados com dedos e tudo vincados é preciso notar que a distribuição das placas de xisto não é é sobretudo alentejana em alto alentejana entrando um bocadinho mas pouco pela península da Extremadura à sul pela península de Setúbal por exemplo na zona da Extremadura elas praticamente não ocorrem ocorrem muito vestigialmente e podes até pôr a dúvida se não ocorrem por intrusão a partir do alentejo portanto aqui começamos a observar as placas de xisto como a cerâmica como os báculos vários tipos começamos a encontrar elementos que permitem estabelecer distinções que eu diria sobretudo culturais não tanto cronológicas dentro dos diferentes megalitismos do território português interpretações para as placas de xisto podem ser representações de uma divindade ídolos portanto podem ser representações da deusa da noite coruja essa divindade pode ser a deusa da noite ou a deusa mãe que é o mais comum considerar-se podem ser outros autores sobretudo em épocas mais antigas que consideravam como possíveis representações do morto figuração da pessoa do morto concreto ou da pessoa humana em geral amuletos chaves de passagem para o além elementos propiciatórios ambulatórios purificadores ou representações de símbolos sociais símbolos religiosos tipo sopro da vida eterna símbolos de estudo de estatuto perdão está ali é estatuto está mal escrito portanto poder social símbolos familiares heráldicos etc as tipologias sobre as placas são muito variadas eu não vou entrar no detalhe delas já vimos anteriormente alguns elementos quem quiser pode ver com mais atenção e fixar estas imagens as que são claramente antropomórficas com cabeça e pescoço demarcado com interior representado de braços ou não as que simplesmente são retangulares ou trapezoidais e que têm demarcação de cabeça e corpo apenas através da decoração da gramática decorativa enfim, são muito variadas os trabalhos feitos sobre placas de xisto e a sua tipologia são imensos e são tantos como o fracasso em concluir tipologias que sejam de facto consistentes e que possam funcionar como marcadores culturais ou cronológicos reparem estas por exemplo que são como digo a maior parte delas já tem quase que relevo tem relevo mesmo e não são já em xisto são em inglês como esta magnífica do Museu Nacional de Arqueologia tão perfeita tão perfeita que chegámos durante muito tempo a ter dúvidas seria mesmo autêntica mas sabemos que sim que foi encontrada em escavação há documentação sobre isso com olhos estas que têm os olhos muito bem marcados parecem poderão ser mais tardias porque lembram já toda uma gramática que é da Idade do Cobre e que aparecem estes raios solares estes olhos raios solares aparecem também ou às vezes associados raramente o Sol e o Triângulo Público de um lado e do outro com algumas figurações pelo meio aqui vem este vaso muito bonito de Alstrel em que temos o Triângulo Público e o Sol esta dupla representação dos dois princípios o Sol mais ligado ao masculino o Triângulo Público à mulher e portanto os dois princípios geradores da vida e depois em época como digo que pode ser mais tardia estes casos de figura humana bem marcada e às vezes com estas coisas bizarras que é não ter os dedos todos ter quatro dedos e portanto naquilo que embora nós sabemos que muito raramente este tipo de formações ocorrem na realidade pode ter de significado que ultrapassa o da realidade estas figurações remetem já como dizia há pouco também com os olhos tudo isso para um universo mais tardio já da Idade do Cobre e desigualmente para aquilo que são conhecidos como os ídolos almerienses de Almeria no sul de Espanha irei terminar esta nossa demulação de hoje com a referência a um núcleo que considero muito importante e também ele muito individualizado de dolmens de monumentos megalíticos no nosso território que é o núcleo dos arredores de Viseu e é muito importante aqui vemos são bastantes são as mais importantes veem algumas antelas por exemplo ou carapito ou juncais antelas e juncais são dos dois dos mais importantes dolmens desta zona de que vemos aqui as plantas são dolmens diria banais neste sentido câmaras corredores etc também tem vindo grande trabalho aqui de restauro e de recuperação patrimonial destes monumentos mas o que neles é particularmente singular é a decoração não tanto por gravura mas por pintura e aqui temos um já o desenho de um dos esteios da pintura de um dos esteios da orca dos juncais orca é o nome regional local que se dá a Anta existe em todo o país mas é sobretudo mais comum no Alentejo e na beira é mais orca ou nave e portanto na orca dos juncais reparem esta esteia ali estava melhor configurada mas com um servídeo com arqueiros com o cão com arco e flecha vê-se ali não está aqui marcado mas vê-se também ali um arco e flecha e portanto cenas de caça nitidamente encontramos o mobilar funerário aparentemente muito arcaico com pontas de flecha com trapézios com micrólitos portanto ou triângulos ou crescentes o crescente entre os micrólitos o crescente que vimos aqui em baixo é a proventura gramática mais recente a tipologia mais recente e neste neste outro dolmen que é o de Antelas se não estou em erro cito de memória mas penso que sim a pintura ainda é mais extraordinária e mais diversificada aqui vemos a planta com os esteios pintados com algumas das representações simples dos esteios pintados e sobretudo este esteio que é o esteio da de da câmara o esteio final o é altamente decorado pintado é quase um milagre como é que até aos tempos de hoje chegou esta pintura e uma pintura riquíssima que vemos aqui em desenho reparem há ali uma figura no meio em cima da figura que parece ser uma cabeça uma espécie de um pente e depois à volta todos um conjunto de zigzags de ondulados de 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 decoração e também nos outros teios do mesmo dolmen em alguns casos mais raramente as representações são evidentes como é aqui o caso de duas figuras humanas e um sol por cima e ondulados por baixo noutros casos parecem quase florais motivos florais não são evidentes aqui temos uma tipologia de motivos pintados nestes dolmenes da zona de Viseu e talvez ainda diria que era o último tema mas não deixo ainda de fazer uma referência uma vez que falamos de arte nos dolmenes da região de Viseu como digo o núcleo pintado de dolmenes pintados na zona de Viseu é de tal modo identitário de uma região que que mostra porventura uma tribo uma um conjunto de tribos ou uma tribo ocupando um território que que em vez de utilizar como no Alentejo a gravura ou como na Bretanha a gravura como expressão decorativa e simbólica dos elementos florais utiliza a pintura não sabemos noutras regiões onde não há pintura ela não existe no passado a verdade é que aqui ela é muito visível e é muito marcante individualiza muita região e a arte como as gravuras são também não é e isso remete-nos também para o universo da arte da arte livre de que em Portugal e com uma grande dimensão do período megalítico ligado ao megalítico com o grosso digamos assim mesmo ligado àquilo que se pode chamar o período megalítico a arte do Val do Tejo que é uma arte contrariamente à do Coa basicamente pós-glaciária eventualmente terá ainda uma primeira fase do mesolítico mas basicamente ela é pós-glaciária que existia aqui nestas bancadas junto ao Tejo que hoje se encontram debaixo de água este é trabalho dos levantamentos feitos por a chamada geração do Tejo que eu integrei antes da barragem de Fratel ter coberto praticamente tudo hoje em dia o que existe fora de água destes vários núcleos é já muito pouco é menos de 20% da totalidade do que foi documentado antes aqui está precisamente o levantamento com preparação da rocha para depois moldagem de um desses painéis gravados um grande servídeo segmentado no interior que segundo muitos autores corresponde à fase mais antiga da arte rupestre mas depois outros períodos como estes de servídeos de corças portanto uma arte principalmente animalística mas onde não deixa de estar a figura humana neste caso claramente uma figura humana masculina com o falos marcado e até parece com uma arma atravessada com uma espada atravessada neste caso também muito extraordinária porque é assegurar o sol uma figura humana claramente masculina assegurar o sol que aqui se vê em desenho também no outro caso os sóis portanto é uma figura é uma arte animalística no sentido em que há representação muito mas com também mas com muita representação de astronómica de elementos astronómicos especialmente o sol aqui parece que há um servídeo com o sol ligado à sua armação os ondulados os ciclos concêntricos as espirais tudo isto é próprio de uma gramática de arte que como digo é pós-glaciária que tem uma grande concentração no período que corresponderá à construção das antas e que depois se estende para a época já da Idade dos Metais claramente uma máscara aquilo que é interpretado como uma máscara aqui outra uma máscara colada e aqui de uma exposição com as diferentes gramáticas de representação dos animais e da figura humana e com isto ficamos terminamos a sessão de hoje que já vai muito longa na próxima sessão aproximaremos do final dos nossos dez temas e portanto na próxima sessão que já será o nono tema entramos plenamente nas Idades dos Metais e naquilo que se pode chamar o fim da pré-história com o nono e décimo tema e aí o fim da pré-história